Há mais de 30 anos o supermercado Serve Bem chegou em Votorantim e vem agradando aos clientes com ótimos preços e bom atendimento. Sempre oferecendo produtos de qualidade, tanto na loja da Vila Garcia, quanto na loja da Vila Nova Votorantim. Com ótima infraestrutura, o cliente amigo encontra açougue, padaria, mercearia e setor de hortifruti completo. Com frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Aliás, terça-feira é dia da feirinha. Não perca as ofertas impertíveis no setor de hortifruti realizada pela Rede Bom Lugar. MD Moda Country. Bota, chapéus, bonés, fivelas e muito mais. Mundo Country, masculino e feminino. 334-34725. Em cima da agropecuária Mendes. Não precisa nem subir escada, você vai de elevador. Sobre a loja da agropecuária Mendes em Vila Garcia, na rua Servina Cardoso Louvizon. Em cima da agropecuária Mendes, na rua Servina Cardoso Louvizon 120 em Vila Garcia. Facebook, barra MD Moda Country. Agora sim, Votorantim, Sorocaba e região, tem uma boutique, uma loja chique e bacanizada, cowboy do mundo country. MD Moda Country. MD Moda Country. WhatsApp, 997500380. Vai pra festa sertaneja, vai pro rodeio, vai pro bailão. Passe antes da MD Moda Country. TIEPO Center Peças. Peças originais, nacionais e importadas. Compromisso com a qualidade. Ótimos preços, consulte-nos. Avenida Ipanema, número 1933 Sorocaba. Telefones, 3213-7275, 3213-2975 ou 3223-4315. TIEPO Center Peças. Rafa Pneus Votorantim, com amplo espaço. Pneus novos, meia-vida, remode, recalchutados, freios, balanceamento, amortecedores, escapamentos, alinhamento, suspensão, baterias. Em Votorantim, mecânica e pneus, é Rafa Pneus. Oficina mecânica Luizinho. Sistema de freios, troca de óleo, suspensão, baterias, troca de injeção eletrônica, regulagem de motor, filtros, sistema de arrefecimento. Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 630 no Jardim Pelegrino, Sorocaba. Telefone 3227-8028 ou 3227-7231. Oficina mecânica Luizinho. Oficina mecânica Luizinho. Começa mais um programa Quintaneja pela TV Votorantim. Agradeço carinhosamente você que gosta da verdadeira música sertaneja. Deus nos enviou para traduzir a simplicidade do coração sertanejo. Você que sabe e conhece as belezas que existem no campo e no sertão. Através da boa música sertaneja nós vamos reviver a sua memória. Boa noite gente, uma salva de palmas aí para a gente começar o programa. Obrigado pela presença e o carinho de vocês. Estamos de volta aqui no Aquário Cultura. Boa noite, Márcio Nunes. Boa noite, Diamantino. Boa noite a todos. Votorantim, região e nós novamente. Aúda, estamos aqui, né? De botina, no chão de novo, né? É isso aí. E hoje reforçamos o time aqui, né? O Zé Maurício resolveu aparecer, né? Soltaram. Tá no quê? Saidinha? Tudo bem com você, menino? Tudo bem, Diamantino. Um prazer estar de novo com vocês aqui. Aú, Zé Maurício. Quero deixar o meu boa noite, pessoal de casa. E a toda a galera que está assistindo online também, né, Diamantino? Aí sim, né? Boa noite. O Wilson esteve com a gente ontem lá em Sorocaba, né? Na festa Julina lá de Sorocaba. Julina, né? Isso aí. Ele e o Marcinho dando apoio pra nós, né? Ele e o Renan, o Márcio. É isso, o Renan. Beleza. É, a gente esteve lá ontem, né? A festa Julina de Sorocaba. Obrigado, gente. Estamos de volta aí, de novo. Entrando na casa de vocês mais uma vez. E agora, acho que até, né? Até chegar a festa de novo. Vamos ver. Vamos ver até quando nós vai, mas enquanto vocês quiserem e nós... E o Danilo aguentar nós aqui, nós vamos estar aqui. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal que está do lado de lá da televisão assistindo a gente pelo Canal 3. Obrigado a todo o pessoal que está aqui presente. Hoje o compadre Marco, rapaz. O compadre Marco está aqui hoje, ó. Olha ali. A nossa comadre Silvia. É um prazer ver vocês aqui. Daqui a pouco a gente vai estar proseando junto aí. Obrigado, Diamantino. Obrigado ao pessoal que vai se apresentar aqui hoje. Grandes amigos da gente de Macatuba. Obrigado. Maravilha, né? E o meio quilo ali também, né? O Renan no baixo. Boa noite, gente. Tudo bom, Diamantino? Beleza. Esse é o Márcio, outro Márcio aqui, né? É o Márcio... É o Minimim. Que faz a dupla com o Zé Maurício. Zé Maurício e Renan, né? Beleza? Vamos começar a estreia, né? Vamos começar. Bora lá. Eu fico só falando aqui, o programa acaba, né? Falou. Para vocês que vêm aqui assistir a gravação do programa, tem alguns brindes ali, né? Que a gente traz todas as quintas-feiras ali, graças aos colaboradores aí também, né, Márcio? Tem CD e DVD. O CD hoje é uma seleção, 22 músicas ali de Leôncio e Lionel, né? E o DVD é do Rei Gaspar e Majestade. É um DVD lindo aqui no livro. E a cesta de fruta aí, preparada com carinho pelo meu amigo Pepe, lá do supermercado Serve Bem, da Rede Bom Lugar ali da Vila Garcia, né? Os melhores preços você só vai encontrar ali na supermercado Serve Bem, na Vila Garcia. E o nego tá mandando um recado aí, o nego do violão sete cordas, ele tá mandando um recado que ele tá toda sexta-feira lá no bar do Cabrito. Onde que é esse trem? Bar do Cabrito? Vai virar bode daqui a um pouco, viu? Tá bom, nego? A cantora lá de Macatuva, a Lívia, né? Que vai nos deixar e daqui a uns dias tá lá em Mato Grosso, né? É, tá indo pra lá, né? Mas não esqueça de nós aqui, viu? Hoje ela vai passar por esse palco aqui e vai cantar e encantar essa plateia hoje aqui, né? A Lívia. E o Paulistane Soares... Esse já é parceiro nosso, né? Esse é parceiro nosso. E ele que trouxe ela, né? Isso aí. E o casal ali também que veio junto, né? Não sei o nome, então não vou falar, vou falar o casal só, né? E o garotão ali, só tudo da família ali, né? Macatubense. Tudo em casa aqui, né? Vamos de música? Hoje nós escolhemos agora, em cima do palco aqui, a música, né, Marcos? Repertório do Ronaldo Viola, né? Repertório do Ronaldo Viola. Vamos fazer só do Ronaldo hoje aqui, né? Ronaldo Viola e João Carvalho, a composição de Pião Carreiro e Jota dos Santos. Jamela da Solidão. Amadeu! Estrela da Madrugada Estrela da Madrugada Estrela da Madrugada Estrela do meu sofrimento Seu brilho me alegra por fora E a saudade me fere por dentro Procurando aquele amor Que me perdi no caminho Vou mandar notícias minhas Basadas de um passarinho Quatro horas da manhã Debrousado na janela Recordando cada instante Que passei nos braços dela Dói, coração Eu vou morrer de paixão Preciso dos beijos dela Dói, coração Vou morrer da solidão Meu Deus, não vivo sem ela Estrela da madrugada Testemunha do meu sofrimento Seu brilho me alegra por fora Que a saudade me fere por dentro Procurando aquele amor Eu me perdi no caminho Vou mandar notícias minhas As asas de um passarinho Quatro horas da manhã Debrousado na janela Recordando cada instante Que passei nos braços dela Dói, coração Eu vou morrer de paixão Preciso dos beijos dela Preciso dos beijos dela Alô, seu Bento Obrigado aí pela presença Zé Rosa, Zé Parmito Zé Rosa, Zé Parmito E também o Saldanha Saldanha hoje está lá Só de Saldanha Saldanha está de folga hoje? Hoje está de folga A Jéssica está assumindo O lugar dele ali E nosso diretor Carlos André E a Jéssica ali Hoje fazendo as imagens E mais Alô, Nersinho Alô, Ners Um abraço para você, viu? Vamos de música Vamos lá com mais uma Do Ronaldo Essa é a composição Do Menino Celes Composição do Menino Celes Gravado por Ronaldo Viola E João Carvalho Dama da noite É o título da música Segundo Você chegou Me adotando Com seus carinhos Foi me entregando E acreditando Sem querer Meu coração Que já estava Anormecido Foi iludido Outra vez Sem perceber Dama da noite Respirei O seu perfume Embriagado Os seus beijos Ele corrigou Os seus costumes Foi escravo As promessas Em sua peça Foi apenas Mais um ator Na memória Daquele ambiente Aonde desfila Seu falso amor Em premiar A sua orgia Em bebedão Dos corações Apaixonado Enfeitiçado Na ilusão A sua magia Amada 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 sieht Essa foi a pena que faz uma dor. Falando em Minas Gerais, dia 29, a gente vai para Monte Sião, né, fazer um show lá, né, dia 29 e dia 30, a gente está por lá, né, tem dois lugares lá, passar um pouco de frio, se tiver, né, é lá mais quentões, né, e dia 22, estamos também em Itapetininga, lá no Sabor e Arte, né, é isso aí, nem estava lembrando, né, tá, vai, vou lembrando, não sei, para você não esquecer, né, Dia 5, com o Dadá, né, dia agosto, estamos lá com o aniversário do Dadá. Agora vai, hein. Está marcado, viu, então está aí, aniversário do Dadá, lá em Sarapuí, vamos estar por lá, né. Vamos com mais uma aí, essa de, uma dá para o seu pai essa moda também, né, viu, Márcio. Demantino, tem um pessoal aí mandando lá do Face, lá, não, ligadinho com a gente, hein. Vamos falando aí. O Adão Coimbra, de Osasco, Maria Pupim, de Cabriúva, São Paulo, Eliane Pereira, do Mato Grosso, e a mãe da cantora Lívia, também aí, ligadinha. E está em Mato Grosso, né, o Ângelo Henrique, de Capela do Alto, Lúcia Fialho, de Vodorantim, Lúcia Fialho, Rodrigo Cardoso. Alô, Rodrigo, Rodrigo, parece que tem o aniversário dele, que ele vai fazer, diz que vai contratar nós aqui, a banda inteira, né. Isso aí, mano. Som, banda, né, que o homem está poderoso aí, né. Ah, é fraco, hein, Rodrigo. Vamos lá, um abraço para você. A Geoconda Oliveira também assassina aí o programa. Vamos mandar para eles aí essa moda, seu pai gosta muito aí dos modão, né, e para sua mãe também. Vamos lá. Vamos lá. De J, J, Barreto e Ato, né. Mandar para quem? Pode falar. Mandar para o meu pai, para a minha mãe, como você está falando. É Velho Pianga. Velho Pianga. Só se for agora, uma toada muito bonita. Segura aí. Na porta do rancho, eu não sei pra tardinha, a mente se alinha. Por outros caminhos, fazendo cigarro, gostoso, baleiro, olhando o terreiro e as aves nos lindos. Eu penso a vida no tempo passado, a velha ao meu lado, os três meios se cala. No brilho distante, não sei onde ela, meu velho, o piranga, a saudade é quem faz. Eu vejo as estradas e as velhas casinhas, daquilo que eu tinha em cima, barro. A humana bonita, com dez margarinas, o pano de vida que eu fiz e não veio. Eu vejo o estradão e a poeira, a amiga, a doce cantiga de um goiadeiro. Eu vejo as estradas e as velhas casinhas, daquilo que eu fiz e não veio. Eu vejo as estradas e as velhas casinhas, daquilo que eu fiz e não veio. Eu vejo as ruas casinhas, daquilo que eu fiz e não veio. Eu vejo as ruas casinhas, daquilo que eu fiz e não veio. E o mal que termina, eu me escala da ideia Eu me vejo a destrada e as velhas casinhas Aquele cantinho em cima do arreio A cana bonita com dez margaritas O plano de vida que fiz e não fez E fez o escandal e a coelha da amiga E a nossa cantida que eu amei a Deus Pra viver a vida de uma mulher amada E a alma se trata sobre o travesseiro Obrigado! Branco! Branco tá lá no cantinho, lá no fundão lá É rapaz, não é fraco não Só enxerga o bigode, tá no escurinho No escurinho do cinema ali né Dia 15, costelão, fogo de chama aí Vai tá com nós lá, o branco né O branco tá em todas não Quem quiser e o convite ainda tem ainda Acho que tem mais uns cinco aqui comigo O Wilson também quer mais cinco né O pessoalzinho do Wilson vai em piso lá Já tinha pegado dez, vai mais cinco Então é, vinte e cinco real Costelão à vontade lá o dia todo Moda de viola né Já não vai ter aquele pagode mais viu Já arrancaram o pagode Vai ser só moda É o show É pra nós É o show do Wilson né É nosso É nosso? É, vamos tá juntos lá amor Uma saladinha né Uma saladinha, o almo Arroz, isso Isso faz parte lá do cardápio né Então tá aí, dia 15 Ainda dá tempo ainda pra vocês Adquirir o convite Só falar com o É valido comigo aqui né Quem quiser Ainda tem O Pepe já garantiu dele lá Dois e já pegou lá Que vai com o companheiro Um amigo lá junto né Nego, vai com nós lá nego Zé, Zé Parmito Viu, o Demantino Levar o nego lá pra engraxar o bigode Ah é, o nego gosta Vamos fazer a nossa saideira aí Vamos fechar aqui Daí vem a cantora Lívia Isso aí, fazer a saideira Eu vou agradecendo já E hoje é aniversário de um ano Da minha sobrinha Ana Clara Oh maravilha Então eu peço desculpa ao Paulistão Não vou nem poder assistir Saindo aqui eu vou O aniversarinho dela Oh moleque Então quero agradecer Guarda um pedacinho de bolo pra mim Isso aí Mandar essa música então pra ela Sim, olha parabéns aí Felicidade muitos anos de vida né Viola viva a composição de Praense e Romeu Vandes Como que é o Seu João né Zé O Seu João Seu João lá do Vila Nova É Vai pro senhor então Seu João Viola viva Viola viva Segura Viola que chora sentir Nas mãos de quem sabe O posto que tem o desprezo De um grande amor Viola que chora Viola que chora Espeçando a dor que me invade Pra eu ser ver a minha plateia Um feliz cantador Viola que chora Sentindo a dor do seu dor E sentindo a dor do seu dor É viva que a vida tem a alma E sente paixão Por isso que tem o desprezo No meu peito Seu eterno trono Viola a vizinha Mais perto do meu coração Viola sobre mim Viola Viola Minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre Porque eu quero esquecer Viola com você nos braços A vida mais linda Viola O estilo do meu peito Pra você E eu O estilo do meu peito Eu souprim Viola Minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre Quem me esqueceu Viola Com você Nos braços A vida mais linda Viola E se não Eu creio Pra você E eu Isso aí Obrigado Márcio, obrigado Valeu, Demandino Até quinta-feira Maravilha Vamos lá Dois minutinhos e já estamos de volta Há mais de trinta anos O supermercado Serve Bem Chegou em Votorantim E vem agradando aos clientes Com ótimos preços E bom atendimento Sempre oferecendo Produtos de qualidade Tanto na loja da Vila Garcia Quanto na loja da Vila Nova Votorantim Com ótima infraestrutura O cliente amigo Encontra açougue Padaria Mecearia E setor de hortifrute Completo Com frutas, verduras E legumes Fresquinhos Todos os dias Aliás Terça-feira é dia da feirinha Não perca as ofertas impertíveis No setor de hortifrute Realizada pela rede Bom Lugar MD Moda Country Bota, chapéus, bonés, fivelas e muito mais Mundo Country Masculino e feminino 334-34725 Em cima da agropecuária Mendes Não precisa nem subir escada Você vai de elevador Sobre a loja da agropecuária Mendes Em Vila Garcia Na rua Servina Cardoso Louvizon Em cima da agropecuária Mendes Na rua Servina Cardoso Louvizon 120 em Vila Garcia Facebook Barra MD Moda Country Agora sim Votorantim, Sorocaba e região Tem uma boutique Uma loja chique e bacanizada Cowboy do mundo country MD Moda Country MD Moda Country WhatsApp 997500380 Vai pra festa sertaneja Vai pro rodeio Vai pro bailão Passe antes da MD Moda Country TIEPO Center Peças Peças originais, nacionais e importadas Compromisso com a qualidade Ótimos preços Consulte-nos Avenida Ipanema Número 1933 Sorocaba Telefones 3213-7275 3213-2975 Ou 3223-4315 TIEPO Center Peças Rafa Pneus Votorantim Com amplo espaço Pneus novos Meia Vida Remote Recalchutados Freios Balanceamento Amortecedores Escapamentos Alinhamento Suspensão Baterias Em Votorantim Mecânica e pneus É Rafa Pneus Oficina Mecânica Luizinho Sistema de freios Troca de óleo Suspensão Baterias Troca de injeção eletrônica Regulagem de motor Filtros Sistema de arrefecimento Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes 630 No Jardim Pelegrino Sorocaba Telefone 3227-8028 Ou 3227-7231 Oficina Mecânica Luizinho Tá aí mais um bloco do programa Quintaneja Segundo bloco aí Pra você que acompanha nosso trabalho aí Nosso muito obrigado A você Internautas Né Sempre conectado com a gente aí Obrigado aí pelo carinho de vocês né Quero que você receba com uma grande salva de palma Pela primeira vez aqui no programa Quintaneja Lívia A cantora lá de Macatuba Aê Boa noite Lívia Tudo bem? Tudo bom e você? Maravilha Prazer enorme ter você hoje na gravação do programa Essa honra aqui Legal, legal É Faz quanto tempo faz que você Tá tocando música de viola Com a viola no peito aí É uma responsa bem grande Faz quanto tempo? Faz um ano eu acho em agosto Um ano E já tá com essa coragem toda aí É Vamos ver né É Eu quero que você fique bem à vontade Que o programa aqui é assim né É cimprão de tudo Nosso jeitão mesmo Jeito caipira né Você Faça uma música Depois nós vamos Mexer um pouquinho aí Vamos mandar uns alô aí E você Oferece o programa inteirinho Pra sua mãe que tá Orgulhosa de você hoje aqui no programa Tá bom? Diretamente de Mato Grosso né Diretamente de Mato Grosso Qual é a cidade lá mesmo? Alto Taquari Alto Taquari Acompanhando a gente Então vai pra você Mãe da Lívia A música Boiadeiro Errante Boiadeiro Errante Olha que música linda Simbora Música Amém. 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 Minas Gerais. Amém. 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 Minha mãe, meu pai, minha avó. Como é o nome da avó? Aparecida. Aparecida. Cida. Então, um abraço para ela. E quem trouxe você? Quem está acompanhando ali? É a Cidinha e o Bilinho. E o meu primo, Tauã. Tauã? É. Está registrando lá tudo, né? Eu acho que está fazendo transmissão ao vivo no Facebook. Também. Isso. Que maravilha. Quero agradecer o parceiro nosso, o Dada, da Automecânica Dada. Fica ali na rua Joaquim Ferreira, Barbosa 661, no Jardim Maria do Carmo, em Sorocaba. Com os telefones 3346-9601 e 997-410528. Dada Automecânica, injeção eletrônica, carburador, freio, motor, troca de óleo, suspensão. Mecânica, em geral, é com o Dada Automecânica. Quero mandar um abraço aí para o Sidmir. A Sidmir, né? Lá de Piedade, assistindo. E... Sidmir, um abraço para você. Para o Vinícius, para a Rosângela, para a Dona Ida, lá do Rio Acima, para a Olga Luzia, no Vossoroca. Todos assistindo o programa Quintaneja. Obrigado pelo carinho. Vamos com mais uma? Vamos. Vamos lá. Tradicional essa daqui. É. Música de... Saudade da Minha Terra. Composição do Belmonte e Goiá. Não é estranho, né? Paulo Estrano. Se não me... Saudade da Minha Terra, gravado por Belmonte e Amaraí. Regravada pelo montão de gente, hoje interpretada por Lívia. A menina da viola aqui, ó. Vamos lá. Simbora. Tchau. UMA... Tchau. 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 Eu quero voltar Veio ao meu lugar Ando a nossa barra Fazer namorada Começo a cantar Com satisfação Arrubo o botão Botão estradão Saio a galopar E eu vou escutando O carro berrão Sabe a cantão Com um jeito de bar Por nossa senhora Eu sei tão querido Viva, bependido Por ter fechado Na samba, ela vinha Aqui em mim, ela vinha E toda saudade Eu tenho que chorar Aqui tem alguém Que me quer bem Mas não me convém Eu tenho que pensar Eu fico compreendo Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu vou criar Vou aqui cantando De longe escutando Alguém se achar Não me convém Obrigado Te salva a dimensão Do campo e do mar Do mundo final O que corte é jantil Alguém eu li Passei de novo Mas não me acolhava O que corte é jantil E você lembra Daquela questão Onde tinha Doce a delinha Finita Eu vivo hoje em dia Sem ter a iria O mundo judia Mas também estima Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pela cor de mim Minha mãezinha Já devem me afetar E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partir Já devem me afetar Minha mãezinha Já ouço o sonhão Nunca me encantando Minha mãezinha O lua escureceu A lua prateada Pariu da distrada A boca molhada Mesmo a noite estrada Eu preciso ir Pra ver os alí Vamos lá E nascer E vai ter molhado Aí Beleza Lívia Quinta-feira que vem Aqui nesse palco O Zé Rafael E o Ariel Os meninos ali De Tatuí E também tem Adriano Reis E Cuiabá Os caras cantam Os modão Adriano Reis E Cuiabá Viu João Paulino Lembramos o nome Aqui Quem está assistindo No programa É o Jota Bosco Será que é João Bosco Radialista É O Cícero Santos Quem mais Tem O Henrique Gomes De Santo André O Wilson E Gisele De Capela do Alto A Cida E o Moisés O cantor O José Vitor Assistindo o programa O José Vitor O menino que esteve aqui Que cantou as músicas Do milionário Zé Rico Encantou O homem canta muito Zé Vitor Um abraço para você Estamos aguardando você aqui Vamos marcar uma data Para você retornar Aqui no programa Elisângela Mazola Também assistindo o programa Beatriz Ribeiro Luciana Luciano o que? Casadei Casadei É tudo Essa Elisângela Nozé Luciana Casadei Ela é da cidade Onde eu morava Ah ele lá E o Lucas também? É Não Lucas é da De Pederniras De Pedernira É Pedernira Pertinho ali De Jaú Girosa Galvão Conheço tudo Aquela região ali A família Tudo dali A família Dos Rete O hipermercado Rete De Jaú É meu tio Tudo da família O trem lá Antaí Vamos com mais uma música Vamos mandar para eles Zé Vitor Vai para você Essa música aqui Caminheiro É mais ou menos assim Caminheiro Que lá vai indo No rumo da minha terra Por favor Faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva este recado meu Por favor, diga pra mãe Zé lá bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o fim A do pai me deu O meu cachorro O campeiro O meu galo O índio O brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça este favor Caminheiro Caminheiro Diga pra mãe Para não se preocupar Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oh, oi, caminheiro Não esqueça de avisar Caminheiro Cantora Lívia Música bonita Olha quem que tá Tem uma galera aí Da sua equipe Assistindo você A Cidinha É minha avó Nozela Sua avó E Joênia Não sei Eu não sei quem é O Newton O Newton O Manduri Também o Manduri O Manduri é de piedade Esse eu conheço Frávio Cavaquinho Frávio Cavaquinho E a equipe JJ Assistindo você É É a equipe Que eu participo Sou integrante dela Que legal, né E vamos agradecer O Paulistano aí E ele que trouxe você Muito obrigada, viu Deus abençoe sempre você Paulistano que conduziu Ela pra cá, né Trouxe Passamos em casa, né Paulistano Comida boa Eu pareci uma formiguinha Devorando os doces Tava legal Você gostou É a Vanilda que faz Todas essas Goloseimas lá, né Olha Minha esposa, né Então tá aí Vamos mandar Essa próxima música aí Pra Olga Luzia E a sua mãe Tá acompanhando Lá no Face Lá e E falando bastante Ali com a Simone, né Pessoal Eu quero Vocês que estão aí Os internautas aí Tem umas cobranças aí Que tá demorando Pra voltar o programa O intervalo é assim mesmo A gente troca As duplas aqui Então fica meio que Sem Sem música aí Eu também queria Tenha paciência aí Eu também quero agradecer Meu professor É o seu Hélio Lá de Pederniras Ele que é o dono De tudo isso aqui, né Que me ensinou tudo Pelo menos de um ano Então o responsável é ele, né Por deixar É, e todo o apoio Dos meus pais Essas coisas Você tá na aula ainda com ele? Tô Ah, então tá bom Ronaldo Garcia Ex-professor dali Ah, era meu professor De informática Tá assistindo você Denilson Ai, de Van Gora É meu motorista do ônibus, gente Minha vida inteira acompanhando Tá em peso aí Assistindo você, né E a Mari Amar Conhecida a sua? Não, não sei Marcel Andrade Odair Andrade Toda assistindo aí o programa Vamos lá Homem de Pedra Essa gravada por trio Parada dura Bonita, hein Ah, responsa Sim, ora então Lívia É com você Já fui um grão de areia Todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia Virei uma pedra bruta De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre o meu destino De aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre envenenem Pra matar seu orgulho e a sua traição Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Sou um homem de pedra e não penso mais em nada E agora desse jeito eu quero ver quem fiz em mim E agora desse jeito eu quero ver quem fiz em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma não tem nada nem amor nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relento Obrigada Obrigada Aí, Lívia Sumiu o apresentador É, agora estou aqui no meio do... Estava cumprimentando o pessoal ali, né? Mas estamos chegando aqui no palco, né? Tá certo Nosso diretor busca lá onde ele estiver Você é fera, né? Carlos André, obrigado Lívia Deixa as considerações finais aí Se você esqueceu de alguém Pode mandar o abraço ainda final aí, tá? Quero agradecer para toda a minha família De ter me apoiado desde quando está aqui E vocês aí de ter me trazido Desde essa oportunidade, né? Porque se não fosse vocês eu não estava aqui O Toninho também Todo mundo aí que está me assistindo Obrigada A gente vai para o intervalinho Como eu falei, né? E o intervalinho vocês vão ficar escutando Alguma música ali no CD, tá bom, gente? Já já de volta aí com o terceiro e último bloco Aqui do programa Quinta Leija Dois minutinhos e já já estamos de volta Há mais de 30 anos O supermercado Serve Bem chegou em Votorantim E vem agradando aos clientes com ótimos preços E bom atendimento Sempre oferecendo produtos de qualidade Tanto na loja da Vila Garcia Quanto na loja da Vila Nova Votorantim Com ótima infraestrutura O cliente amigo encontra açougue Padaria, mecearia e setor de hortifruti completo Com frutas, verduras e legumes Fresquinhos todos os dias Aliás, terça-feira é dia da feirinha Não perca as ofertas impertíveis No setor de hortifruti Realizada pela Rede Bom Lugar MD Moda Country Bota, chapéus, bonés, fivelas e muito mais Mundo Country Masculino e feminino 334-34725 Em cima da Agropecuária Mendes Não precisa nem subir escada Você vai de elevador Sobre a loja da Agropecuária Mendes Em Vila Garcia Na Rua Servina Cardoso Louvizon Em cima da Agropecuária Mendes Na Rua Servina Cardoso Louvizon 120 em Vila Garcia Facebook Barra MD Moda Country Agora sim Votorantim, Sorocaba e região Tem uma boutique Uma loja chique e bacanizada Cowboy do Mundo Country MD Moda Country MD Moda Country WhatsApp 997500380 Vai pra festa sertaneja Vai pro rodeio Vai pro bailão Passe antes da MD Moda Country TIEPO Center Peças Peças originais, nacionais e importadas Compromisso com a qualidade Ótimos preços Consulte-nos Avenida Ipanema Número 1933 Sorocaba Telefones 3213-7275 3213-2975 Ou 3223-4315 TIEPO Center Peças Rafa Pneus Votorantim Com amplo espaço Pneus novos Meia Vida Remote Recalchutados Freios Balanceamento Amortecedores Escapamentos Alinhamento Suspensão Baterias Em Votorantim Mecânica e pneus É Rafa Pneus Oficina Mecânica Luizinho Sistema de freios Troca de óleo Suspensão Baterias Troca de injeção eletrônica Regulagem de motor Filtros Sistema de arrefecimento Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes 630 No Jardim Pelegrino Sorocaba Telefone 3227-8028 Ou 3227-7231 Oficina Mecânica Luizinho Estamos de volta com o programa Quintaneja Aqui no Aquário Cultura E diretamente aqui do Aquário Cultura Você que está aí Ligado na TV Votorantim Canal 3 da Supermídia Canal 6 da NET Muito obrigado Estamos recebendo esses amigos A caravana veio Vamos lá então Vamos lá então Vamos atender alguns pedidos do pessoal lá de Jaú agora Isso Vamos mandar lá para aquele lugar onde vocês sempre estão cantando lá Como que é o nome do proprietário lá? O seu atual lá no Baixão da Serra Baixão da Serra Isso Dia 23 a gente estará de volta lá Dia 23 Que maravilha Vamos mandar essa moda para ele então Vamos mandar para atender os pedidos então do pessoal lá da região Tem muita gente na escuta Depois a gente vai falando né? Isso Do Saudoso José Fortuna O Berrante de Ouro Simbora Nessa casinha junto ao Estradão Há muito tempo eu parei aqui Em minha velha vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Foi berranteiro e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Vem ali está O meu berrante no morão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Me lembro o dia que eu aqui parei Aquela viagem não cheguei ao fim Foi a boiada e com você fiquei E os peões dizendo adeus pra mim Vem liga velha, veja o Estradão E o berrante que uniu nós dois Por que de pobre para trás deixei Recordações do tempo que se foi Vem ali está O meu berrante no morão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Naqueles tempos que bem longe vai Naqueles tempos que bem longe vai O meu berrante no morão do Ipê O meu berrante repicando a lei Foi ele quem me deu você Foi ele quem me deu você E foi você quem me deu tanto amor Vem ali está O meu berrante no morão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Paulistane Soares Obrigado Madão Selmo Sandra e Sandra Barbosa Assistindo Cauana Escola Isso aí mesmo, Vanilda? A Mariana Coliani Coliani Se a gente errou é falta de zóio É o pessoal lá da Vanglória Eu nasci naquela região ali também Você tem um lugar chamado Água dos Patos E eu nasci ali Quando eu estava em São Paulo lá Eu era considerado patense Patense É brincadeira, mas é um lugar tão gostoso E eu mesmo Você sabe que eu estou ali perto Pelo menos duas vezes por semana Eu tiro uma escapadinha para lá Viro a rédea do cavalo para aquele lado E vou para lá Maravilha Quero mandar um abraço aí Quem está assistindo o programa O Paraense Também assistindo o programa Alô Paraense Abraço para você E aquele pessoal lá do pesqueiro Ah, do pesqueiro do Adriano Pesqueiro do Adriano Oh, rapaz Mandar um abraço lá para o Adriano Logo, logo a gente vai estar por lá de novo Fazer outra violada lá Se Deus quiser Gostei muito daquele dia, viu E o Fumaça Como é que está? O Fumaça, o Fumaça também Um abração para ele Um abração para o seu Edinho Lá em Garaçu do Tietê E a dupla lá O Zé da Bota e a Mauri Qualquer dia eu vou trazer esses caboclo junto No Porta Mala Olha O Zé da Bota e a Mauri Né? Os amigão da gente lá da cidade O Tony Santos também Lá também um abração para ele Lá da Rádio Canoa Grande De vez em quando a gente canta os modão juntos lá, né? Que bacana De vez em quando Às vezes esse pessoal Se não chega lá na porta de casa Lá de Antino Sábado à noite É todo mundo sem nada o que fazer Vamos arrumar o que fazer Não precisa nem falar, né? E o Fábio Maroli O Fábio Maroli junto também Um abração para ele É um irresponsável também, né? É o responsável lá O Fábio está sempre junto, né? Amigão Amigão nosso Um dia desses Vocês fizeram uma surpresa para mim Chegaram lá em casa Lá o Zé e o Fábio Maroli, né? A gente vinha voltado de São Paulo E passaram No meio do caminho Ele falou Eu falei Vamos dar uma visita para o Diamantino, né? E nós saímos para lá Mas e o Diamantino? Oi Eu gostaria aqui de Hoje em especial Deixar um abração registrado Porque depois eu vou Ter o gosto de dar para ele o DVD Certo Isso aqui Para um primo meu É casado com uma prima Mas uma pessoa muito bacana Que foi conhecendo agora Tão logo eu voltei lá para a cidade, né? É o Toninho, né? O marido da Cida E deixar um abração para eles Tiveram uma perda Lamentável esse tempo E nós tínhamos um pessoal bacana para a chuva E eles também mandaram um abração aqui para vocês De um tempo Maravilha Então um abraço para ele Depois vai assistir E oferecer essas músicas tudo Para o Toninho Aleixo lá, né? Lá em Macatuba, lá E deixar um abração para ele E para todo o pessoal que está lá Que esteve lá dia 17 Nós estivemos na festa junina lá da cidade E tinha um pessoal Estava um fã-clube lá A família estava em peso Então vamos mandar essa moda para eles Vamos lá, então Ofereço essa música para o Zé Rosa Também que pediu Isso Então essa música faz tempo Que ela não cantava aqui também De meu gelo lá O Valter e a Maria Oferecido a todos aí o bilhete para a Lívia também, né? E o menino lá Eu sempre me enrolo com o nome dele, viu? E o Alta Calma, o homem já está querendo espanar a lua já Ele já está com o homem Ele já está querendo espanar, passar espanador na lua já Mas esse daqui é um grande sucesso Você falou que ele está puxando para o pai dele, né? O pai dele tem um metro e noventa aí Lá vai bornoada, por aí Logo vira para trás Tá certo Então vamos lá O grande sucesso que foi do Bococa e Moraci Quem não gosta no calorzinho de beber um copinho de cerveja, né? Opa Tá gelado, vai fazer isso então Simbora, copo de cerveja Põe um copo de cerveja aqui comigo E conte suas mágoas para mim Mas se quiser chorar não faça a cerimônia Recordaremos nosso amor que foi ao fim Foi nesta mesa que eu chorei um certo dia Vi minhas lágrimas rolarem pelo chão Até pensei que o mundo fosse expulsar-me Onde é você quem chora a dor de uma paixão Tome mais um copo de cerveja Fique um pouco mais nos braços meus Vamos esquecer nosso passado Ao que passou daremos nosso adeus Quem deveria assinar meu sobrenome? Era você também a esposa que sonhei Veja o que deu em atender seus seguidores Mais um desquite que nos livros registrei Este é um exemplo aos corações e namorados Se existe amor devem lutar até vencer Eu fiz de tudo para salvar nosso adeus Mas foi você quem deixou o que aconteceu Mas foi você quem deixou tudo morrer Está aí, Paulistane Soares Com cerveja com certeza Com cerveja mesmo Você falou em tomar copo de cerveja Quase engasguei ali com copo de cerveja agora Mas estava boa É, falou em copo de cerveja Fazer o que, né? Ele pegou o copo lá Mas aí estava geladinha, né? Estava Aí apareceu aí o copo de cerveja Acerta, né? Quero mandar um abraço aí Para o João Oliveira O famoso sarnei ali da Vila Nova O Avô Tarantim E o Gaguinho Aú, Gaguinho Abraço para você, né? Encontrei ele, né? Então está aí E o pastor Lilo Tudo Estava com a gente sábado aí Está assistindo o programa também Obrigado pelo carinho de vocês aí O pastor Hortêncio Ali na Vila Garcia Só gosta dos Moadão também, viu? Paulistane Opa, um abração para ele, né? Opa Zé Rosa Zé Rosa Ô, Diamante Estou com saudade do nosso amigo Taquara, né? Taquara Sempre a gente fala aí pelo Do Zap lá, né? Do Zap Manda um abração para ele, então Tá bom A gente manda aqui no ar também para ele Certo Grande amigo Taquara, né? Recebe a gente também, né? Verdade Quero mandar Essa próxima música que vocês vão cantar aí Para o Serra, né? Serra está cantando com Com o Zé Rosa agora, né? Zé Rosa e Serra Ou Serra e Zé Rosa Sei lá, né? Vai serrando em qualquer jeito lá Mas tá aí Nelson Manda um abraço para o Caim lá, viu? Você vai ver o Caim Esse final de semana A semana que vem, né? Abração aí para o Caim Assistindo o programa aí Beleza Obrigado É... Vamos Que música que nós manda para ele? O Diamante Mandar um abração também lá para São Paulo Até tem outro auditório seu lá Ixi Impeso, né? É as netinhas lá, rapaz É A gente fica vendo o vovô cantar lá Então é uma maneira delas ver de vez em quando a gente, né? Então um abração para toda ela, né? Paula Larissa, Amanda A Fia A Fia A gente tem o... Você lembra do Jacói, Jacózinho, né? Eu costumo a Fia, né? Falar a Fia Fia Não é filha, não Fia E a gente ficou E a gente se acostumou com esse negócio aí E vai assim Então um abração para todos eles lá em São Paulo Santo Amaro, lá que fica ligado na gente também Maravilha Vamos dar um bolinha já que você passou ali Vamos lá para Guarulhos O Jair Bueno lá da dupla Adalã e Bueno Acompanhando o programa aí Obrigado aí, ô Jair Abraço para você E também o nosso amigo Zé Moreno, né? Está lá para Guarulhos também O Zé Moreno Um abração para ele também E fez dupla com o Paraense Uma época aí, né? Ô Zé Moreno Um abraço para você Ô Zé Moreno Liga para o Paulistano aí Saudade do Cé, velho Parece Vamos lá Que música ele manda? Diamantino Lá daqueles anos gostosos da música Santaneja, né? Hoje a gente só recorda Que o saudoso Goiá, né? Sim Você comentou aqui que foi parceiro do Belmonte Naquela música lá Escrevia muito Isso Agora essa Ele foi parceiro com o Nenete Da dupla Nenete e Dorinho Nenete e Dorinho Isso Então também marcou E a gente recorda para vocês agora Mandar lá para o pessoal Lá do Baixão da Serra Lá também Foi um pedido deles lá É recordação Recordação Amar curado pela dor de uma saudade Fui ver de novo O recanto onde eu nasci Onde eu passei Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza que eu senti E as campinas que eu brincava com o Marinho E as palmeiras que meu velho pai cantou Chorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Que foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais A Deus da cor A poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Meu pé de seda Desse olhado já sem vida Final amado E uma rosa e a esperança O monjolinho Quero ouvir suas batidas A embalar a minha alma de criança Tão sorregado Que brotava lá na serra Saudosa por Que alegrava o meu viver Adeus paisagem Céu azul da minha terra Então querido Ei de amar-me até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais A Deus da goa A poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta Nunca mais Nunca mais Sabe que eu viajei lá para o Paraná Eu viajei lá para o Paraná Lá onde eu Daqui a pouco eu vou viajar para Macatuba Na música só que eu fiz isso daí E você vai de verdade mesmo para lá Podia posar aí rapaz Vai embora amanhã É O Fábio Fábio é meu filho Assistindo o programa lá na Nova Sorocaba A Alessandra E a mais nova da família lá A Isabela A Isabela Abração para ela né Que está com o joinha assim na televisão lá Obrigada Então um abraço aí A Isabela É Fábio Um abraço para vocês aí Todos assistindo aí Paulistano Você parece que está em dívida com o caboclo aí Não está? Isso O Virção É o Virso Meu amigo o Virso né O Virso É o Virso É Ele adora Ele gosta dessa música Para lembrar o saudoso Tião Campeiro né Certo E é uma música que a gente gravou E Um passeio que demos no estúdio lá Eu e o Tião gravamos ela Depois de repente a coisa estava pegando E já Até ainda dia de hoje lá nas rádios da região de São Manuel principalmente Pederneiras Lançóis De vez em quando a pessoa ainda lembra dela e toca ela A recorda do Tião Campeiro lá em Paulistano E toca lá e agora a gente vai Apresentar o pessoal aqui para todos Em especial para o meu amigo o Wilson O Virso E a Certo E a patroa né É a dona do rancho também né E eu quero pegar uma carona aí Para terminar o seu Não não Já está Quero pegar uma carona e mandar para o João Paulino Alô João Paulino Esse é nosso Nosso colaborador aí E divulgador do programa Quintaneja aí João Paulino Obrigado João Obrigado João Então a música Então vai para todos vocês né Para todo mundo Para o meu amigo Diamantino também Opa obrigado Eu gosto muito Quantos cantorieros fizemos com o Tião Campeiro junto né Com certeza né Isso aqui o Saudoso Zé Carreira escreveu lá por volta de 1948 né E o Carreirinha autorizou nós a regravar ela né E regravamos Como muitos regravaram né E graças a Deus estava caminhando Mas o homem foi para o andar de cima E agora lá recorda aqui O Paulistano Soares Né Wilson Vamos lá Nossa linda Uruguaia né Linda Uruguaia Lá no bairro Onde eu morro Quando a tardinha desmaia Sendo na porta do rão Fumo, zícaro, depara Fumaça sobe para o ar Com o vento ela se espalha Entre a fumaça eu vi A imagem da Uruguaia Vou buscar essa amoreta A mais linda Uruguaia Se ela não quiser vir Se ela não quiser vir Por lá eu fico de falha Querem gostar do seu rosto Ou que o coração trabalha Dizem que o amor não dói Corta mais do que navalha Ou tirar seu retratinho Pra trazer uma medalha Vestidinha Vestidinha deste jeito O rosto não desmaia A roseira do ao pé E tanta rosa desganha No rancho eu avisto o povo No lugar que a água espalha A garça passa voando Serena senta na praia Parece um vestido branco Da minha linda Urugua Obrigado Obrigado Aos Paulistane Soares Essa foi aí com chave de ouro mesmo, né? Isso Mas antes nós temos aqui Um recadinho Luiz Antônio Lá de São Paulo Imirim San Gregorio Conhece esse negócio aí? É Tá mandando um abraço aí pra todos aí, né? Um abração Luiz Antônio, obrigado Paulistano, resta me agradecer aí você Por conduzir, trazer a Lívia aqui Isso E a sua presença aqui Nos muito engrandece o programa, viu? Diamantino, eu que agradeço Pela oportunidade mais uma vez O convite Sabe que a nossa amizade já É forte, pessoal, né? Opa! A gente no meio de distância Nunca medimos, né? Ou cerveja Ah, não, com certeza Não sei, com certeza Então eu já deixo Um abração a todos, né? Tá certo Obrigado ao pessoal Meus primos que Rapaz, é coisa difícil Tirar esse pessoal lá do sítio E vieram Acompanhar hoje, hein? É Eles gostam de receber Que feliz, hein? Eles gostam de receber visita lá Você viu lá, né? Eu vi A gente foi lá Foi tratado com todo carinho lá Então, o nosso Muito obrigado Obrigado, Alívio Por ter comparecido com a gente O Bilim A Cida, né? O Cauã O Wilson Aquele abração O nosso amigo Também dia 5 Nós estaremos lá Se Deus quiser com vocês Que vai vir lá no seu aniversário Viu, Dadá? Nós vamos lá Então, aquele abração a todos O nosso muito obrigado O pessoal daqui O pessoal de casa Aquele abração Até a próxima Boa noite Tchau do Paulistano, gente Obrigado Até a próxima, Doutor Soares Boa noite a todos vocês Maravilha E nessa salva de palma aí, gente Encerra o programa Quintaneja Mais uma vez Obrigado pelo carinho de vocês Que acompanham esse programa E até quinta-feira que vem Se Deus quiser Obrigado, gente Tchau 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 Rafa Pneus Votorantim Regulagem de motor, filtros, sistema de arrefecimento Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes 630 no Jardim Pelegrino, Sorocaba Telefone 3227 8028 ou 3227 7231 Oficina Mecânica Luizinho